Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Gabriel aqui, formador do Prevup Física. Hoje eu estou gravando esse vídeo didático para falar com vocês sobre a força de atrito. Os dois tipos de força de atrito. Força de atrito estático e força de atrito cinética. Bem, a minha ideia é explicar as forças de atrito pensando em um exemplo simples, onde nós temos uma caixa muito grande. Você pode pensar que a caixa possui o seu tamanho e você quer arrastar essa caixa sobre uma superfície. E existe atrito entre a base da caixa e a superfície, o piso. Então, todo mundo já deve ter passado por isso e percebeu que se você coloca uma força relativamente fraca, vamos dizer assim, a caixa não se move. A caixa é pesada. O que é que está acontecendo? Existe uma força de atrito estático que aparece e que impede, equilibra a força que nós estamos aplicando e impede que a caixa entre em movimento. Então, se você vai colocando mais força, colocando mais força, mais força, a força de atrito estática acompanha a força que você está colocando. Portanto, a força de atrito estático varia no seu módulo, na sua magnitude. E fica sempre igual à força que está sendo aplicada. Só que ela não cresce de maneira indefinida. Se você colocar uma força suficientemente grande, você vai conseguir arrastar a caixa. O que é que acontece? Nesse ponto onde a força de atrito estático é máxima, nesse ponto, ela tem a magnitude de coeficiente de atrito estático vezes a força normal, que é a expressão que nós todos conhecemos. Só que essa é a expressão para a força de atrito estático máxima. Se a força que nós estamos aplicando supera esse valor, o que é que acontece? A caixa entra em movimento de maneira relativamente abrupta e a força que você precisa aplicar a caixa para que ela permaneça em movimento, ela é de magnitude menor àquela força máxima. E agora, já que a caixa está em movimento, a força de atrito que está atuando é a força de atrito cinética, ou força de atrito cinética, que possui magnitude constante igual a coeficiente de atrito cinético vezes a força normal. E perceba que, normalmente, o coeficiente de atrito cinética é menor do que o coeficiente de atrito estático. Ou seja, a magnitude da força de atrito cinética é menor do que a magnitude da força de atrito estática máxima. Então, se a gente pensa num gráfico, por exemplo, das forças de atrito, onde eu tenho num eixo vertical a força de atrito e num eixo horizontal a força aplicada. Então, se a gente vai aumentando a força aplicada, vai aumentando a força aplicada, a força de atrito é estática, a caixa parada ainda, e cresce linearmente e com inclinação igual a 1. Ou seja, a força de atrito estática é igual em magnitude à força que nós estamos aplicando. Até que essa reta sobe e chega num valor máximo. Nesse valor máximo, a força de atrito estático possui magnitude coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Se a gente aplica uma força maior do que essa, há uma queda na magnitude da força de atrito. E passa a atuar aí a força de atrito cinética, que possui, sempre estamos acostumados a resolver esses problemas, magnitude igual a coeficiente de atrito cinético vezes a força normal. Então é isso, gente. Resumindo, força de atrito estático possui magnitude variável até o seu valor máximo, que é igual a coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Força de atrito cinético entra em ação quando o corpo está em movimento e possui magnitude igual a coeficiente de atrito cinético vezes a força normal. Normalmente, coeficiente de atrito cinético menor do que coeficiente de atrito estático. Valeu pessoal, abraço!